Uma parceira da nossa loja há mais de 15 anos e aqui trabalhando com a gente da melhor forma possível e também atendendo a todos os clientes. Eu venho apresentar para vocês hoje a família de tripés profissionais para vídeos da KingJoy. Esses três tipos de tripés são especificamente feitos para você trabalhar com vídeos, tanto como filmadoras e DSRLs. Todos os tripés desse vídeo são feitos de liga de alumínio e suportam uma carga muito grande. E eu venho falar que o VT 3500 é bem alto. E só para você entender, eu tenho 1,85m de altura, já ele tem 1,84m que parece ser mais alto do que eu. O VT 1500 vem com esses itens inclusos. O tripé, propriamente dito, a cabeça semidráulica VT 1510 e a bolsa para transporte. A cabeça semidráulica VT 1510 pode ser trabalhada e utilizada com um movimento de pano de 360 graus. Com algumas travas de segurança, você pode deixar a sua câmera totalmente firme e também utilizar o movimento de tilt. Ela é feita totalmente de plástico e suporta uma carga máxima de 4kg, tendo parafuso para câmera de 1 quarto. Com o plate super fácil de ser colocado e também de ser removido. O VT 2500 vem com esses itens inclusos. O tripé, propriamente dito, a bolsa para transporte e a cabeça hidráulica panorâmica VT 2510. Na cabeça VT 2510 podemos fazer o movimento de pano em 360 graus e o movimento de tilt de duas formas. Para a frente são 90 graus positivos e para trás 70 graus negativos. Ela é feita totalmente de alumínio, suportando uma carga máxima de 15kg. Tem dois tipos de parafuso para câmeras, é de 1 quarto e de 1 3 oitavos. Com algumas travas de segurança também para que o plate fique totalmente seguro e firme com a nossa câmera e filmadora nela. O VT 3500 vem com esses itens inclusos. O tripé, propriamente dito, a cabeça hidráulica fluida VT 3530 e a bolsa para transporte. Esse é o tripé mais alto que temos na nossa loja. Sua altura máxima é de 1,84m e a capacidade de carga de 20kg. Com o seu braço articulado de fácil manuseio para poder operacionar as câmeras que estamos utilizando nele e também com travas de segurança, ele se transforma em um tripé essencial para você que quer utilizar e trabalhar com câmeras grandes e emissoras de televisão. A gente consegue fazer o movimento de pano de 360 graus nela e também o movimento de tilt, 90 graus, tanto para trás quanto para frente. E se eu tirei todas as suas dúvidas ou se você tem mais alguma, eu vou pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo, onde eu vou poder te ajudar e te responder da melhor forma possível.